Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, seguinte, estamos aqui mais uma vez com The Witcher 3 Wild Hunt E dessa vez galera, eu vou mostrar pra vocês como conseguir uma grande quantidade de dinheiro em um curto período de tempo A gente vai conseguir aí com esse método em média mil e poucas moedas em aproximadamente um minuto, um minuto e pouco É bem rapidinho, simples e fácil, beleza galera? Mas primeiramente eu queria falar rapidamente aqui que o jogo está fantástico, o jogo está absurdo Fazia muito tempo que eu não jogava o jogo com esse nível, com essa qualidade, está mais do que recomendado aí galera Mas vamos ao que mais interessa aqui no momento, que é ganhar dinheiro, ficar rico e é isso aí Então eu vou mostrar aqui a localização pra vocês, eu estou na cidade de Novigrad Que é exatamente aqui, eu estou bem no centro da cidade E pra gente acessar essa área aqui, nós vamos conseguir ter acesso bem inicialmente no jogo Mas nesse checkpoint aqui galera, esse aqui ó A gente vai ter acesso a esse checkpoint Basta a gente seguir nessa direção da cidade Atravessar esse canal, pode ser anado ou utilizando um barco E aí a gente segue até aqui, beleza? E chegando aqui, nós vamos procurar por esse mercante Esse carinha aqui ó Acessando o estoque dele aqui galera, a gente vai comprar dois itens O primeiro é a concha, podemos comprar aqui toda a quantidade que ele tiver E o segundo é a concha do mar, também podemos comprar toda a quantidade aqui Se quiser, pode, esse processo pode ser repetido algumas vezes ó Ainda estou aqui na conversação, não saí da conversação ainda Eu vou comprar aqui mais uma série de itens aqui ó Concha, todos eles Concha do mar, todos eles também Esse processo pode ser repetido várias vezes De acordo com a necessidade que vocês tiverem aí E eu aconselho vocês verem esse vídeo até o final Antes de fazer, pra entender direitinho a mecânica de tudo Então simbora lá Depois da gente comprar esses itens com ele A gente vai aqui até o armeiro Que fica atrás dessa fogueira aqui galera Bem fácil de achar, bem pertinho Então vamos colocar essa opção aqui Gostaria que criasse algo pra mim Chegando aqui a gente vai voltar E vir até esse menu aqui ó Desmontar Então a gente vai desmontar esses itens que a gente acabou de comprar aqui galera Vou desmontar, desmontar todos eles Também vou desmontar a concha do mar, todas elas E aí desmontando vai formar esses outros itens aqui galera Que são as pérolas e as pérolas negras E tudo que a gente tem que fazer é revender esses itens Eles podem ser revendidos aqui no armeiro mesmo E o preço de revenda é bem maior do que o preço que a gente gastou Pra fazer esses itens Então ó, deixa eu achar eles aqui Cadê? Aqui eu achei Ó A gente pode perceber ali que o armeiro tem uma quantidade limitada de dinheiro Então a gente vai vender tudo que a gente puder Ó, vai chegar no limite que ele tem ali ó Ele tem 1173 moedas Então a gente não pode vender mais do que isso Vou vender aqui Acho que, não sei se eu posso botar mais Não, ele não pode Tem que ser, a gente tem que botar uma quantidade menor 1090 é o máximo que a gente pode vender no momento Então vou vender aqui Ó, já conseguimos a quantidade razoável Sendo que cada uma dessas aqui é vendida por 109 E cada uma dessas aqui é vendida por 142 O que a gente tem que fazer é o seguinte galera A cada 5 dias do jogo Os comerciantes, eles renovam a quantidade de dinheiro que eles possuem Então a gente vai simplesmente meditar aqui por 5 dias E depois vamos voltar nele e continuar revendendo o item Várias e várias vezes Até chegar na quantidade de dinheiro que a gente desejar Uma coisa importante galera É que a gente tem que fazer isso no período da manhã no jogo Porque alguns comerciantes não trabalham no período da noite Então a gente tem que fazer no período da manhã Eu vou adiantar mais algumas horinhas aqui ó Até as 6 horas da manhã no jogo Acabamos aqui a nossa meditação E eu vou voltar aqui no armeiro pra ver se ele já tá com a grana Pra continuar comprando os nossos itens Melhor que você tá com a grana hein safadão Se não vou te quebrar hein Olha lá galera ele voltou ali pra 1.031 moedas Vou vender aqui mais uma vez Vamos lá vou vender aqui essa quantidade de 7 Que é o máximo que ele pode pagar Beleza ali ó Já tô com 4.198 E vocês vão repetir aí quantas vezes vocês quiserem Eu não sei se isso será atualizado De repente eles vão consertar isso Ou se vai ser mantido assim por muito tempo Beleza galera Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário Seu like E até a próxima aí Valeu E até a próxima